Olá, irmãos e irmãs da Matriz de São Gonçalo de Amarante. Esse é o nosso momento de formação, conversa e diálogo sobre vocações. Meu nome é Alex Acosta, sou da Pastoral Vocacional. Nós nos encontramos mais uma vez aqui. Esse é um trabalho junto da Pastoral, com a Pastoral Vocacional, com a presença das nossas coordenadoras, a Tereza e a Vera, todos os membros da equipe da Pastoral Vocacional, e também a pedida e a convocação do nosso pároco, o padre André. Hoje, irmãos, nós vamos conversar sobre a vocação dos leigos. E para isso nós vamos tomar o documento Cristo Fidelis Lice, do Papa São João Paulo II. escrito no ano de 1988, a exortação apostólica de um sínodo dos bispos, cujo tema era a atuação do trabalho dos leigos na igreja. Quero aproveitar para esclarecer que esse documento também é uma exortação apostólica, como a anterior, onde nós trabalhamos o tema das vocações, na Christus Vivit. E por que as exortações apostólicas? Porque as exortações apostólicas são aqueles documentos que refletem, transmitem esse sentido da sinodalidade, ou seja, do ouvir, do escutar a palavra e a presença de Deus para a obra e o serviço da igreja. O Papa e os Papas, desde o Papa São Paulo VI, depois São João Paulo II, o Papa Emérito Bento XVI, o Papa Francisco, atuaram e atuam para produzir o seu pontificado para colocar em relevância esse dom da sinodalidade. Nós ouvimos, dias atrás no Evangelho, sobre o primeiro concílio de Jerusalém, a reunião de Pedro, Paulo, Silas, os primeiros apóstolos da igreja, também ouvindo os membros da comunidade, depois a escolha dos primeiros diáconos, esse é o dom da sinodalidade da igreja. E aí, essa sinodalidade se transmite nesses documentos, nas Assembleias do Sínodo, no qual saem os documentos. Então, eu queria trazer, esclarecer esse tema para nós. A tradução desse documento, como eu já disse, Cristo é Fidelis Lais, se nós fôssemos traduzir ele do latim de maneira mais ao pé da letra, seria a fidelidade, dos cristãos leigos. Mas ele tem um título, em português, mais objetivo. Se chama Vocação e a Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo. E nós vamos trabalhar com o capítulo 4, da exortação, que é Os Trabalhadores da Vinha do Senhor. Nela, o Papa São João Paulo II, cujo dia de ontem nós comemoramos o centenário, ele começa esse capítulo 4 a partir daquilo que foi discutido no Sínodo pelos bispos, usando a imagem da parábola dos trabalhadores da vinha. Ele associa a imagem da parábola dos trabalhadores da vinha para falar sobre o trabalho-serviço dos leigos na igreja. Quem é o proprietário da vinha? O proprietário da vinha é sempre o Senhor, Deus nosso Pai. A vinha é a igreja que está no mundo, e os operários, os trabalhadores, somos nós. E aí a gente conhece a parábola da vinha, que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, primeiro e versículos seguintes, vai falando dos trabalhadores que vão chegando, os desde a primeira hora até os da última hora. E o Papa associa esses horários do trabalho, os que chegaram na primeira hora, os que chegaram às nove, os que chegaram ao meio-dia, os que chegaram às três, os que chegaram às cinco, os que é a última hora, aos tempos da nossa vida. Aos leigos na igreja que vão chegando para atuar nos tempos da sua vida. Porque Deus também chama e provoca uma resposta vocacional em momentos diversos da vida. Na infância, a partir, por exemplo, da primeira comunhão das crianças, da catequésico, a cruzada eucarística, o movimento espiritual jovem, o MEG, a legião de Maria, infanto-juvenil, os encontros de Ecrique, encontro de crianças com Cristo, a cruzada eucarística, esses são exemplos de vocações leigas na infância. Depois, na adolescência e na juventude, o encontro de adolescentes com Cristo, o grupo de adolescentes, o grupo de jovens, na congregação mariana jovem, o MEG mesmo, como eu já citei, os grupos de coroinhas, que têm crianças e adolescentes e jovens, também os adultos, na liturgia, no canto, na pastoral familiar, nos mesques, nas confrarias e associações marianas, congregação, osário, e Pia União das Filhas de Maria, vicentinos, e tantos grupos de atuação na vida adulta. A vocação também na idade mais tardia da vida, na idade adulta. Quantos são chamados pelo Senhor, se convertem já na idade adulta? E aí, os idosos. O Papa Francisco fala dos idosos como um patrimônio da nossa fé. E eles que educam as gerações mais jovens, as crianças, adolescentes, os jovens, os jovens casais, as pessoas adultas, com a sua experiência, com a sua firmeza de fé, com o seu equilíbrio, com as lições de terem vencido as adversidades da vida. E os idosos podem atuar em tantas pastorais, nas associações marianas, no grupo de vicentinos, no grupo de apoio, na apostolado de oração, na legião de Maria, na pastoral familiar. Tanta beleza de tantos casais que depois de muitos anos de casamento civil, 30, 40 anos, decidem iniciar um caminho de igreja, de fé e de conversão, e celebram o sacramento do matrimônio. Isso é um testemunho muito belo, e um incentivo para que os mais jovens também tomem essa decisão, e um incentivo para que os mais jovens, desde o namoro e o noivado, vejam a grandeza do sacramento do matrimônio. E quando eu digo isso, eu penso nos casais que completam 20, 25, 30, 40, 45, 50 anos de casado, 60 anos de casado, ou mais, nós temos aqui na nossa paróquia alguns testemunhos de alguns casais com mais de 50 anos de vida matrimonial. Isso é um testemunho de beleza. Isso que a vocação dos leigos idosos podem transmitir, nós podemos absorver esse testemunho. Então, essas idades da vida que estão associadas à parábola dos trabalhadores da vinha que o Papa João Paulo II usou no início desse capítulo, os trabalhadores da vinha do Senhor. E nossa vocação tem que ser vivida em todas as horas e os tempos da nossa vida e da nossa história. Os que são chamados na adolescência, na juventude, sabem que a sua vida tem que assumir esse compromisso para toda a existência humana. A vocação laical não é apenas saber aquilo para que Deus nos chama. Deus me chama para ser leigo, atuar na paróquia, na comunidade de vida. Não. A gente precisa, além de saber para que Deus nos chama, atender para que Deus nos chama. Há exemplo daquilo que está nos evangelhos, no evangelho de São João, nas bodas de Caná, quando a Santíssima Virgem se dirige aos criados do casamento e diz, fazei aquilo que ele vos disser. Vos disser. Ou seja, estar atento à chamada e ao ordenamento de Deus. Nesse sentido, nós vemos a variedade dos serviços pastorais, a variedade da vocação laical em tantos estados. Essa variedade da vida laical, da vida vocacional do leigo, ela tem uma índole muito particular e muito especial. A nossa vocação, ela está no século, no tempo, no mundo. Não é como a vocação dos sacerdotes que está associada ao serviço da igreja, dos religiosos, das consagradas, dos consagrados. Nós exercemos a nossa vocação, o nosso ministério, no mundo, na sociedade, nas escolas em que estudamos, nos trabalhos que atuamos, se formos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais, se formos professores nas escolas que damos aula, se formos profissionais de direito nos tribunais, nas causas, se formos engenheiros, arquitetos, na obra. É assim vivemos e atuamos com a nossa vocação. Como foi dito, as vocações laicais têm como local de atuação o mundo, a sociedade, não é? Mas é um mundo para transmitirmos o evangelho, não para adaptarmos o evangelho às realidades do mundo ou aceitarmos a realidade do mundo com uma consciência deformada do que é ser cristão no mundo. É fugir daquilo que o Papa Francisco escreveu no Evangelho Gaudio de mundanismo. O Papa define mundanismo, esse termo que ele criou, como esse espírito e a consciência do mundo, das lógicas do mundo que entram na igreja que os cristãos aceitam e praticam. Não é isso. Isso não é o serviço e a vocação do leigo. A vocação do leigo é, como disse, é transmitir e testemunhar e anunciar o evangelho e a igreja no mundo e na sociedade. E a espiritualidade da vocação laical? Como é que ela se vive? Como é que ela se alimenta? Ela se vive e se alimenta de tantas espiritualidades que a igreja tem, espiritualidade eucarística fundamental. Precisamos amar Jesus Cristo sacramentado em primeiro lugar na missa e na adoração eucarística. na visita ao Santíssimo isso é uma espiritualidade leiga que podemos viver transmitir e propagar na devoção mariana com a reza do terço cotidiana a espiritualidade mariana na devoção aos santos no exercício das virtudes na vida familiar são tantos são tantos as espiritualidades que Deus vai suscitar para nós leigos vivermos e que podemos e temos que viver e propagá-las não é? Podemos concluir esse momento da nossa formação pensando em algumas coisas a vocação laical é uma vocação dada por Deus com a mesma dignidade da vocação à vida sacerdotal a vida consagrada e religiosa a vocação do leigo se alimenta na vida sacramental vida eucarística vivência do batismo do sacramento da confirmação da vida sacramental também no sacramento da penitência estar sempre reconciliado com Deus a vida e a vocação laical se testemunha e se vive no século no mundo no tempo testemunhando e anunciando Jesus Cristo e o Evangelho naquele local da sociedade em que vivemos e atuamos no espaço das nossas casas é o primeiro terreno da vocação laical pensemos também na vocação laical como serviço de edificação a igreja pensemos nas comunidades e capelas que vão surgindo no nosso país a partir de um grupo de leicos se reúnem rezam a partir de uma devoção específica se unem começam a pedir o padre da paróquia para celebrar uma missa mensal e depois aquilo vai crescendo se torna uma capela e depois de muitos anos uma paróquia a vocação laical também é caminho para a santidade quantos santos na história da igreja são leigos e leigos talvez venha aí até a minha mente na próxima nossa conversa e formação vamos tratar de alguns leigos e leigas que foram testemunhos de vocação laical e vocação a santidade porque a vocação laical é vocação a santidade porque é vocação associada ao batismo irmãos vamos continuar acompanhando divulgando esse meio eficaz de evangelização nestes tempos que é o nosso canal a voz do amarante marcando o sininho para receber as notificações dos eventos ao vivo é a santa missa agora nos horários aos domingos às nove da manhã e às dezoito horas também a oração do terço diariamente às dezenove horas as nossas formações que todos os dias vão sendo colocadas no canal curta compartilhe divulgue participe deste esforço pela evangelização a voz do amarante e nos encontramos até uma próxima vez